Música Música Depois de vocês se�identais. Não são os filmem. Agora vamo com vocês. E agora vamo Mattuvo. Adriana Zanotto. Obrigado. xin chias internet. Thereamos mais o time de fazer o companho. É isso. A gente tá muito pouco de a vida. A gente atrasou nossas vidas. A gente atrasou isso. porque ele se levanta e ele se levanta a pedininho o homem que fica no forte cidade Nós vamos lá no finalizar mas como o francês, eu quero agradecer eu não sei... o cara que eu acho que vamos lá é nós vamos lá, eu não sei mas que é fome eu não sei é isso que a pedininho eu não sei é assim a pedininho eu não sei 我觉得 Eu Black Eu 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 mas eu disse que isso não tinha certeza que ele era melhor emός daizada mas duas 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 duas31 Não sei se realmente não entender como se você preferir, cumprir conditioning, mas não sei se nós morrermos, com que não aprendemos porque lá no Ministro tem que ter um livro de dangers, não é que tem que ter uma questão. Bem, nós estamos ativando com as pessoas que vivem participando em uma pessoa amigas, porque aqui está a gente estar ali e não está ariga, pois não estamos com a MUA de danger, mas como eu estou achando isso, querendo que a gente está aqui na זה, querendo que a gente está em uma pessoa, querendo que a gente está no lugar na minha aula, isso significa que oれたro da sua vida isso significa que todo mundo tem que se aproximar isso significa que todo mundo tem que chegar a uma pessoa mas umấp a dizer que todo mundo tem, quanto tempo isso significa que todo mundo tem que chegar a uma situação a pessoa que eu confessa de isso a pessoa quer dizer que o suporto é um problema eles tem que chegar a uma satisfação é educativo comătane e abetei am conversations negama alem de 1930 inteligentes pack se parecem todos eles tem problemas para separar. Eles têm problemas... Eles têm uma doença da população. Ainda não há pouca gente, aAny, aIsse. Ainda não há pouca gente, não há mais não há pouca gente, o Brasil. Quando eu estou aqui, eu produção de nossos artistas, que eu vou acompanhar os nossos programas. Quando eu vou me acompanhar os nossos artistas. Quando eu estou aqui, quando eu vou te fazer um professor de música, eu vou te dar um monte de aparecer. Eu vou te dar uma espécie de vermelha para o nosso canal, porque nós estamos fazendo um programa. Mas, não é? Bom dia 28 de atitude de um pouquinho mais é o Patrick. Ele tem que nos saibiu aqui também. Ele tem que nos saibiu aqui, o que está aqui? O que está aqui? Ele tem que nos saibiu aqui. Ele tem que conversar com mais obrigado, vamos continuar a te soutenir, Boa coisa, podemos assistir também. É que é um pouco mais que a gente que todo mundo. Ele tem que se dedique a uma derrota à tua áudio e a gente de lá. Eles tem que irá ver a uma TV novas. De qualquer ponto em relação a Robes. Eles tem que irá a uma luta emissão. Como você vai para o Guilhara Vasco com ele, farinha de olhos, você tem uma espécie de preto rogura, você tem uma espécie de patro, eu tenho a sensação de Giklo de Lilia, você tem uma espécie de balneio, mas nas luzes, você também tem uma espécie de recebe as pessoas e nós temos alunos a sua dedicação para Zalaka. E o ano passado, ele não sabe que está muito difícil de fazer a minha irmã, mas assim que a minha irmã, ele não sabe, o senhor mas, o Eduardo, ele está gravando. E a uma gente que eu falei, a gente que era uma irmã, eu falei que eles começaram a gravar a gravar. O outro lado, eles tinham gravar o seu rúnhinho, isso também fez isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é o líder da IEM é muito bom, não é isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Música 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 Para ficar, aí nós conversamos em dinheiro, Mas diga de ligada a bisco foto a o anho nas consorna me sobra e mano. Tu ouva di tu ouva di sota ta fograwa. Jaki! Ah kageli get elopi, a chama ma kona ma komo te me a pressa bonjour, pésanii e, a y abisa da kai u ye gau, ma di poyo na zalii e, Atamissimote, manguerê Lê lá na kômi yuda Awa na kômi yuda Prende kômi, Jesus Iiii, Jesus Iiii, Jesus, o boboze Iiii, Jesus, o boboze Manatube, lanana Ii, sumoyen, atari Tata, sampe, avela, pai Manatara, ayu Naka, tia, bobo, tia, no, tia Elo, kamo, kwe, sali, tia, no Iupusala, naka, ibo, tia A CIDADE NO BRASIL 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 o nosso nome é e e e e A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Obrigado. 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 Obrigado.